Olá, eu sou Daniel Gabarra, psicólogo, trainer em Brain Spotting, e tenho o prazer de, ao longo da minha vida, trabalhar com essa profissão magnífica que tanto me encanta, que é a psicologia. Agora, no mês de agosto, a gente comemora o dia do psicólogo, no dia 27 de agosto, que é o dia onde a profissão foi regulamentada no Brasil. Então, é uma data que tem essa origem. Mas a data em si, ela é importante para a gente validar e fortalecer esse olhar para a nossa profissão. E por que que para mim é uma profissão tão bonita? Por que que me encanta tanto o trabalho da psicologia? Eu vou começar, então, contando rapidamente da minha história. Quando eu decidi fazer psicologia, eu estava em um processo de orientação vocacional, orientado pela própria psicologia, e ainda muito em dúvida, não sei se faço psicologia, não sei se faço arquitetura, não sei se faço filosofia, sociologia, né? Bastante amplo, bastante aberto ainda ali. Uma das coisas que esse processo de orientação vocacional me ensinou foi que eu realmente era muito novo para uma decisão para a vida toda. E isso foi muito importante naquele momento para eu olhar com leveza para aquele momento. Então tá, então eu vou experimentar primeiro psicologia. E se eu não gostar, eu experimento outra coisa depois. É lógico que nem todo mundo tem essa possibilidade, essa oportunidade, nem sempre a vida nos presenteia com essa possibilidade que eu sabia que eu podia contar com o apoio dos meus pais, mas no meu caso foi, e isso me possibilitou essa leveza na entrada. Só que, rapidamente, eu fui me encantando. E, de forma resumida, afinal de contas, esse é um vídeo curto, para não me delongar, o que mais me encanta na psicologia é a perspectiva de transformação. Então, algumas pessoas trabalham para transformar o social e atingir o indivíduo. E esse trabalho é fundamental, e eu acho muito bonito quem segue esse caminho. A psicologia vem no caminho inverso. A psicologia vem, então, num caminho complementar, que é de olhar para o indivíduo e promover a transformação do indivíduo. É meio que um trabalho de formiguinha, né? E você vai ali de indivíduo em indivíduo, de indivíduo em indivíduo, promovendo a transformação para fazer uma transformação social. E, em última análise, quando a gente transforma o indivíduo, a gente está transformando a humanidade. E o bonito disso é que, com o tempo, bom, na clínica eu consigo alcançar poucas pessoas, mas, dando curso, eu alcanço quem eu alcanço na minha clínica e alcanço de uma outra forma, potencializando o trabalho de outros psicólogos, psicólogos, de outras psicólogas. E foi isso que me levou a me aprofundar nos estudos, né? E hoje, dar treinamentos, especialmente em Brain Spotting, que é uma abordagem, uma metodologia extremamente transformadora, que a psicologia me presenteou e o meu caminhar e o meu desenvolvimento dentro da psicologia me fizeram encontrar. Esse foi o meu caminho, o encaminho pelo qual eu passei por diversos processos terapêuticos que me ajudaram a me transformar e alcançar e seguir o que realmente eu queria e que faz sentido para a minha vida. Então, se você é uma pessoa buscando ajuda, buscando suporte, buscando o apoio de um profissional, que profissional é esse que te conecta, que se conecta contigo para você se conectar consigo mesmo? Se você é psicóloga, psicólogo, que processo é esse, que caminhar de estudo é esse que vai te levar a oferecer o seu melhor para o seu cliente na sua clínica? O meu caminho me levou ao Brain Spotting. Não necessariamente esse vai ser o caminho de todos, mas é um caminho que eu acredito e por isso eu falo tanto dele. Mas qual o seu caminho? O seu caminho que leva melhor resultado para os seus clientes na clínica? E qual o seu caminho na instituição? Qual o seu caminho na saúde pública? Qual o seu caminho nas empresas? A psicologia está aqui para promover mudança, para promover mudança do indivíduo ou de instituições, desse trabalho da base para a estrutura social. E qual é o seu caminho enquanto psicólogo, enquanto psicóloga, nesse processo de transformação da sociedade? É isso, um grande abraço e os parabéns a todas as psicólogas, psicólogos e psicólogos desse país.